Foram enterradas hoje duas das quatro pessoas que morreram no grave acidente envolvendo dois ônibus no último domingo na Avenida ACM. Nas despedidas, desespero e muita revolta. Inconformada e amparada por familiares, uma das filhas de Maria de Fátima Lima Oliveira Andrade desabafa. Eu quero que ele saiba a dor de minha família, a dor de cada família dessa que deve estar enterrando hoje. O que ele provocou, o que ele fez, o que ele fez com a gente, ele não levou só uma mãe não. Ele levou tudo, tudo que eu e meus irmãos tinham de mais sagrado nessa vida. Mônica Lima é instrutora de autoescola e acredita que houve negligência. Eu vou correr atrás, você vai ter que pagar por essas mortes provocadas. Porque nenhum passar mal faz você causar isso, salvar-se a vida de todos. Se ficasse lá, você morreria um herói, não ficaria um bandido. O corpo de Maria de Fátima foi enterrado no cemitério Campo Santo. Ela é uma das vítimas do acidente que aconteceu no último domingo, na Avenida ACM. O choque entre os dois veículos provocou a morte de quatro pessoas. Mais de 20 passageiros ficaram feridos. Em depoimento à polícia, o motorista do veículo que causou o acidente, disse que teria se sentido mal e por isso não conseguiu evitar a batida. Maria de Fátima tinha 49 anos e deixou cinco filhos. A família da vítima procurou a empresa de ônibus, que prometeu restituir os valores gastos com o funeral somente após o enterro. Mandou enterrar, depois de com documento, para poder pagar o prejuízo só da funeral. O corpo de outra vítima também foi enterrado nesta terça-feira. Cosme Ferreira Barbosa tinha 23 anos. Dona Vandete está arrasada com a morte do filho. Ela chegou de Aracaju minutos antes do enterro. Há tempo de ver o corpo do rapaz pela última vez. Quero ver meu filho, né? Por última vez, né? Não sei o que eu posso ver meu filho. Não sei como é que eu vou ver ele. Não sei como é que eu vou ver meu filho. O irmão da vítima diz que a empresa de ônibus ainda não procurou a família. Estou me recebendo não, assistência não. Nenhum amparo, nenhum. Nas ruas é possível ver o retrato da imprudência. Na avenida Vasco da Gama, onde foi criada uma nova via exclusiva para ônibus, os passageiros são obrigados a esperar pelo transporte público entre estas duas pistas, onde o fluxo de veículo é intenso. Está um perigo, vai entrar aqui, a senhora vem aí. Se tiver uma batida aqui, a gente é que vai sobrar. Estou achando perigoso isso aqui, né? Por quê? Porque o local não tem um abrigo e é muito estreito e logo numa curva aqui é riscado, um acidente, né? A gente está correndo demais, quando surge um imprevisto, dá aquele freio, né? A freada, ele vai parar lá na frente. E os idosos então, né, minha filha, a gente não acha lugar para sentar, fica em pé. É meio complicado, mas fazer o quê? Com relação à reclamação de alguns parentes de vítimas de que as empresas de ônibus não estão bancando os gastos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros informou que está prestando total assistência às famílias das vítimas. Nós mostramos ontem aqui no Bahia Record a situação do presídio de Vitória da Conquista que parou de receber novos detentos por causa da superlotação. Hoje, uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Bahia, visitou a unidade e vai enviar um relatório pedindo providências ao Ministério Público do Estado e à Prefeitura da cidade. Devido à superlotação do presídio e ao risco de uma rebelião, a segurança da unidade foi reforçada. Militares permanecem durante todo o dia nestas guaritas. Uma comissão da OAB visitou a penitenciária nesta terça-feira e constatou as condições precárias do local. A situação do presídio é caótica, o risco de rebelião é iminente, os agentes, os presos já denunciaram o fato ao Poder Judiciário, a OAB já oficiou ao juiz local da situação, os agentes penitenciários já anunciaram que vão paralisar suas atividades no dia 19. Nossa equipe não teve acesso ao pátio onde estão os 340 detentos, o dobro da capacidade prevista para o presídio. Depois da visita, os membros da OAB se reuniram com o diretor adjunto da unidade. Eles vão encaminhar um relatório ao Judiciário, ao Ministério Público Estadual e à Prefeitura de Vitória da Conquista. Chegou notícias na OAB que o presídio está com problemas de falta de água, sanitários, problemas com alimentação de má qualidade. Então a OAB está indo lá para ver essa situação, porque tanto, existe um risco tanto para os presos, quanto para os agentes penitenciários que estão lá trabalhando e para as famílias deles, quanto para os parentes dos presos. A penitenciária de Vitória da Conquista continua sem receber novos detentos. Doze já foram transferidos para a colônia penal de Jequié. A direção da unidade estuda devolver outros nove, que são de outros estados, às comarcas de origem. Nós estamos tentando diariamente, inclusive junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, que é a CEAP, tentando minimizar a situação, fazendo algumas transferências de internos, que não é daqui do provimento da comarca, para que possa abrir novas vagas, para que a gente possa realmente estar recebendo esses internos que estão lá no de Zé. O jornalismo da Record mostrou cinco presos sendo barrados na entrada do presídio. Eles tiveram que retornar à delegacia, que está interditada pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, em torno de cinco pessoas são levadas à penitenciária todos os dias. No meio desta indefinição, estão os moradores do bairro, onde fica a cadeia, que são obrigados a conviver com o medo. Você recebeu um murro aqui de um presidiário tentando roubar minha moto? Diante de tantos problemas, a solidariedade ainda ganha destaque. O projeto de evangelização de presos, realizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, visitou pela segunda vez a ala feminina do Conjunto Penal de Itabuna, no sul do estado. Cerca de 60 internas ouviram atentamente as orações do bispo Sérgio Simplício. Dezessete detentas decidiram se batizar. Há um mês e meio presa, Andréia optou pela mudança de vida. É um grande sonho da minha mãe, que ela sempre quis ver, que ela me pediu que eu fizesse isso antes que ela morresse, para ela ver a minha vitória e eu creio que eu já me sinto uma vitoriosa. O projeto de ressocialização da Igreja Universal do Reino de Deus é realizado há vários anos em presídios do Brasil. Esta foi a segunda visita do grupo à ala feminina do Conjunto Penal de Itabuna. Na ocasião, foram distribuídos livros e exemplares da Bíblia. O objetivo é de ressocializar, de trazê-lo de volta à sociedade, porque eles foram excluídos da sociedade. E você não pode perder o lançamento do livro Flor de Jabuticaba, Poesias para Alimentar a Vida, na próxima quinta-feira, dia 18, na Livraria Cultura, no Shopping Salvador. Os direitos autorais serão doados para o projeto Nova Canaã, que há anos ajuda famílias do sertão baiano. Com o projeto, 600 crianças têm acesso à educação, recebem alimentação e a maioria dos pais trabalha no local. O projeto leva esperança para as pessoas que sofrem com a seca e, para continuar realizando esse trabalho social, precisa de sua ajuda. Portanto, não esqueça, é dia 18, o lançamento do livro Flor de Jabuticaba, Poesias para Alimentar a Vida, na Livraria Cultura do Shopping Salvador. O corpo de um homem, já em estado de decomposição, foi encontrado hoje em um apartamento no bairro do Rio Vermelho, aqui em Salvador. De acordo com a polícia, Maurício José Sanches de Oliveira morreu no último domingo, mas ninguém havia suspeitado que ele poderia estar na residência. Ainda não foi determinada a causa oficial da morte, mas a principal suspeita é de que ele foi estrangulado por uma pessoa com quem teve um relacionamento amoroso. Não houve nenhuma subtração de objetos, não se trata de latrocínio e ele não era envolvido com nenhum tipo de criminalidade, não é um crime de vingança, não é uma execução. É supostamente um crime típico, passional. Agora, uma última notícia. O Vitória joga neste momento no Barradão contra o Mixto de Mato Grosso pela Copa do Brasil. A partida está no intervalo e o placar está em 2x1 para o rubro negro. Se terminar assim, a decisão vai para os pênaltis, já que o Mixto, lá em Cuiabá, venceu por 2x1 e aqui o visitante acabou marcando um gol. Os melhores lances você confere amanhã no Balanço Geral, às 6h30 da manhã. O Bahia Record termina aqui e você assiste agora ao Jornal da Record. Uma boa noite para você e até amanhã. Te espero logo depois do Cidade Alerta.